Bom galera, tem muitos dos entregadores aí que às vezes deixam comentário e dizem que eu sou chorão e reclamão. Hoje eu vou trazer um choque de realidade pra vida desse cara. Aí defendendo o aplicativo, mas hoje fiz as continhas básicas aqui ó. E vamos ver se esse cara tá ganhando dinheiro. Se ele defende tanto o aplicativo assim, vamos aqui ter noção pra ver se ele ganha dinheiro. Salve, salve galera, beleza? Meu nome é Dilma Otoboy. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal pra você não perder os próximos vídeos. Quer participar do grupo do Telegram ou do WhatsApp, o link vai tá aqui na descrição. Já aproveita, deixa o like, comentários, assiste o vídeo até o final. Aí você vai lá e deixa os seus comentários aqui e a sua opinião de tudo que for dito nesse vídeo. Beleza? Então sem mais delonga, bora pro vídeo. Bom galera, esse cálculo que eu fiz aqui pode adaptar a sua realidade ou não. Mas você pode falar assim, ter noção, falar porra mano, é mais ou menos isso que eu gasto. Eu gasto um pouco mais, eu rodo um pouco mais. Tudo isso aqui vai basear a tua realidade, tá? Mas eu acredito que o que eu for falar aqui vai ser a realidade pra muitos dos entregadores. Eu vim lutando aqui pra que o aplicativo pague uma taxa mínima de 10 reais pro entregador. Porque chega, não dá pro motoboy rodar pra uma taxa mínima aí de 6 conto. Eu não sei qual o tipo de moto que você tem, se é uma 150, se é uma 160, se é uma 125, se é uma Pop 100. Mas digamos que tua moto aí no geral faz 35 km com 1 litro de gasolina. E tu coloca 20 reais todo dia pra trabalhar. Você roda aí por dia 140 km com 20 reais de gasolina. Certo? Correto? Por semana, você roda em média de 980 km por semana. Você gasta de gasolina por semana 140 reais. Você roda 980 km e gasta 140 reais. Só de gasolina. Digamos que na semana que você trabalhou inteiro, nesses 7 dias, você fez 800 reais. Somando os teus gastos, você gastou 140 de gasolina, mais uma troca de óleo, dando um total de 170. De 800 que tira 170, sobrou 630 reais. Talvez você vá falar assim, Dinho, ah, meu filho, eu rodo 300 km por dia. Eu gasto em média de 40 reais de gasolina, Dinho. A minha realidade tá muito longe do que isso que tu mostrou. É exatamente isso a intenção. Será que esse tipo de entregador que faz essa colombretagem por semana, de 980 km por semana, que gasta em média de 170 a troca de óleo e a gasolina, ele acha que tá ganhando dinheiro? Por mês, esse mesmo cara que faz 140 km por dia, 980 km por semana, por mês vai dar 3.920 km. E eu nem fiz aqui a conta, e eu vou fazer aqui pra vocês verem, 800 vezes 4, dá 3.200 reais. O cara ganha 800 por semana, por mês dá 3.200. Agora vamos somar aqui o que sobra pra ele, tirando o da gasolina, tirando o do óleo, desses 3.200, vamos lá. 3.200, 3.200, menos 680, que é da gasolina e do óleo, sobra 2.520 reais. Sem contar que esse valor aqui, eu não tô colocando gasto de lona de freio, não tô colocando relação, parte elétrica, não tô colocando pneu. Esse gasto aqui é só o que os entregadores falam, gasolina e óleo. Porque o entregador de aplicativo, ele fala, é só gasolina e óleo. Então essa realidade que eu tô trazendo aqui, é pra você adaptar a tua realidade. Faça suas contas aí na sua casa, pra você ver se você tá ganhando. Quando eu reclamo que a taxa mínima tem que ser 10 reais, e olha que 10 reais é pouco. Não chega nem perto dos gastos que você tem. Sua moto dá pau na bateria, um pneu fura, um pisca quebra, você leva uma multa. Então tudo isso é gasto, meu amigo. Uma roupa que você usa. Hoje o entregador sobrevive dos aplicativos, ele não ganha dinheiro. Trazendo pra realidade, é isso no resumo. O entregador hoje, que quiser que sobra uma grana pra ele, ele vai ter que esticar uma carga horária aí, bem puxada. Entendeu? De 10 horas, 12 horas, 14 horas, pra poder fazer uma grana. Claro, diferenciando aqui de cada estado. São Paulo é uma coisa, Minas Gerais é outra, Rio de Janeiro é outra. Cada um tem uma realidade. Entendeu? Então, cara, o que eu tô tentando passar aqui nesse vídeo é que nós temos que lutar pra ganhar um valor justo. Não fica de braço cruzado se conformando com o valor que você tá ganhando hoje. Tenha sempre em mente, hoje eu tô ganhando 10, mas eu quero sempre trabalhar pra ganhar 11, pra ganhar 12. O aplicativo, todos eles, tem que aumentar o valor da taxa e não abaixar. Você vê o Alalamove, ela começou com a taxa de 10 reais, livre na tua mão. Hoje ela tá pagando 4,70, 5 reais, 6 reais. Você vê o iFood, olha, 6 reais a taxa mínima. Aí usa o aplicativo, pra ganhar mais dinheiro ainda, ele faz o pacote, o combo. O aplicativo iFood, exemplo aqui, ele cobra o cliente a taxa de 1, de 10, cobra de outro, de 9, cobra de outro, 14, e manda essas 3 entregas pra você. Somando aí 10KM pra você levar. Ele vai lá e te paga 15 conto, 16 reais. Mas veja quanto que ele ganhou, somando as 3 entregas. Ele fez aí mais ou menos 32 conto, te pagou 15, 16 reais, e o resto fica no bolso dele. Então, se você ficar de braço cruzado, achando que o aplicativo tem razão, e vindo aqui me criticar, porque eu tô tentando alertar pra você, que nós estamos sendo escravo dos aplicativos, você vem me questionar, dizer que eu só reclamo. Eu não venho aqui reclamar, eu venho aqui convocar pra nós ficar em alerta. Quando tiver uma paralisação, é aderir ela, se ajuntar com aqueles que estão fazendo a paralisação. E os caras cada vez mais estão enriquecendo, e cada vez mais que eles vão se fortalecendo, mais poder eles vão tendo. A gente vai virar um verdadeiro escravo dessas plataformas. Presta bem atenção no que eu estou falando. Desculpa aí que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tô tentando aqui passar uma visão ampla da situação. Se eu faltei dizer alguma coisa nesse vídeo aqui, que eu não me lembrei, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa a sua opinião. Não quero ser aqui o dono da razão, mas tô trazendo uma realidade a qual a gente já vive hoje nos aplicativos. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha, se inscreva aí no canal. Não esqueça dessa palavra, juntos somos mais fortes. Unido, jamais seremos vencidos. Sem medo de aplicativo, vamos questionar tudo.